Pedro Duran tá aqui ao meu lado porque estamos aqui numa segunda-feira de ressaca da Páscoa. Tem muita gente que adora comer aquele chocolate no período de Páscoa. Comeu, Pedro Duran? Eu comi pouquinho, Carol, chocolate. Tá acontecendo? Não abriu meu ovo que eu ganhei da CNN sequer até agora. Nossa, eu pedi pra pegarem pra mim, quando eu tava de férias. Eu falei, não, guarda o meu, por favor. Estocando o chocolate. Claro. Deixa até na geladeira pra ficar duro, né? Você conhece essa tática, né? Bem, vamos lá. Falar sobre essa procura pelos ovos de Páscoa no Brasil. Porque tivemos um aumento nas vendas. 15% foi o aumento registrado pelos produtores. O que que explica isso, hein, Pedro? Eu até falava com o Pedro no início aqui do Novo Dia, que eu ontem fui em busca de um ovo de Páscoa, um ovo de chocolate, e de fato, nos supermercados, nas lojas, prateleiras vazias. Então, eu tava procurando aqui, por um acaso, esses ovos que a gente vai citar, no Mercado Livre, no celular, e tudo esgotado, difícil de achar ovo de Páscoa. Acho que eu me dei mal de deixar pra comprar na segunda-feira, né? Vou contar de novo o meu episódio, porque ontem eu fui atrás de um ovo de Páscoa pro meu filho, eu não encontrava. Pois é, as prateleiras vazias. Isso aqui é no começo da Páscoa, né? Com certeza. Mas você sabe que eu tava conversando com o pessoal da Abicab, que é a Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Amendoim, Balas, enfim, que cuida justamente da produção dos ovos de Páscoa. Eles estavam me contando que as vendas cresceram 15% no ano de 2024, na comparação com 2023. Um dado curioso é que foram 611 itens de Páscoa lançados pelas marcas, dos quais 115 foram lançamentos. E no que esses lançamentos, onde eles buscaram inspiração? Nos sabores da infância. Aí a gente separou três desses exemplos que mostram justamente os ovos... Da nossa infância aqui, né? Da nossa infância. Você tem a Tortuguita da Arcor, o Caribe da Garoto, o Passatempo da Nestlé, são marcas diferentes. Você tem o Língua de Gato, por exemplo, da Copenhagen, que também foi um ovo que teve bastante sucesso. Esse aqui gerou repercussão, né? Pois é. Porque ele era o rejeitado da caixa de chocolate, e agora é o queridinho, disputado. E aí tá aí o reflexo. A volta diz que não foram. E de fato, o ovo Caribe foi um dos primeiros a serem esgotados. Tinha gente vendendo por 400 reais na internet o ovo e outras pessoas reproduzindo esse sabor de infância, né? Você tem aqui década de 80, enfim, década de 90, pra ser exato aqui, né? Então você tem, no caso da Tortuguita, 1995. É um chocolate lançado em 95. Você tem, no caso do Caribe, 1986. É mais antigo que eu o chocolate. Ah, que novinho. Vamos lá. E você tem, no Passatempo, o chocolate lançado em 1992. Foram chocolates que ganharam a época. Nossa, eu nem lembrava de chocolate do Passatempo. É a bolacha, né? É, o biscoito. A bolacha, o biscoito, o Passatempo. Bolacha, o biscoito aí. Vai ter uma divisão regional. Mas, e é muito curioso, Carol, porque a gente viveu, no ano passado, um aumento muito grande no valor da rouba do cacau, né? Que passou de 2.500 dólares na Bolsa de Nova York para 9.200 dólares. Mas, como muitos desses itens começaram a ser produzidos em agosto do ano passado, de fato, a gente teve uma condição de os preços não dispararem tanto, muito embora sempre vai ter alguém que vai achar o preço salgado para um ovo de chocolate. Então, está lá no meu blog os dados da Associação Brasileira do Chocolate. O presidente Jaime Recena, que também conversou com a gente, apontou, inclusive, que dois dos maiores produtores mundiais, que são Costa do Marfim e Gana, uma informação que eu não sabia, que representam 60% da produção de chocolate, tiveram os efeitos climáticos do El Nino. E aí, por isso, o preço do chocolate aumentou tanto. Mas aí você tem 115 lançamentos, novidades para a Páscoa, que deram certo, aqueceram o mercado, mas deixaram muita gente com um gostinho de quero mais, porque, como você, foram procurar o chocolate e não acharam. Então, você vê, às vezes, apostar no sabor de infância faz sentido, traz resultado, né? Olha só, na lista de chocolate, também adoro o Pedro Duran. É para dar uma degustada, a gente já está quase terminando o jornal, para quem vai para a hora do café, do almoço, já pensar em dar aquela quebrada no ovo que está na geladeira para reaproveitar na segunda-feira.